Em Santa Catarina, um aluno deixou de pagar as mensalidades da faculdade em 2000. Dez anos depois, tentou fazer outro curso na mesma instituição de ensino, mas teve a matrícula recusada. Ele então entrou na justiça para ter o direito de estudar. A relação entre a escola e o aluno vai além de um contrato jurídico e financeiro. De acordo com a presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal, é necessário dividir as responsabilidades para que não haja prejuízo nem para a instituição e nem para o consumidor. A lei diz que a escola pode, ao longo do ano, ir cobrando o inadimplente, mas que não pode proibir a frequência do aluno à escola. E no fim do ano, então, na hora da renovação da matrícula, aí sim, o contrato do ano venceu, aí a escola pode proibir este aluno que ele faça a rematrícula para o ano seguinte, enquanto não quitar a dívida do ano anterior. O índice de inadimplência nas escolas particulares do Distrito Federal durante todo o ano leitivo chega a 20%. É considerado um índice alto pelo Sindicato das Escolas Particulares do DF. A educação aqui no DF está em quinto lugar de prioridade. Então, a família, primeiro, paga, por exemplo, uma viagem, paga a prestação de um carro novo, paga a prestação da casa própria, e só em quinto lugar é que ela dá prioridade ao pagamento da educação. Mas o que acontece quando o aluno deixa de pagar as mensalidades? Será que ele pode estudar na mesma escola? Para este advogado, existe previsão legal para a recusa da matrícula, mas é preciso que sejam atendidos alguns requisitos legais, garantidos também ao aluno. Se houver transparência, se não houver nenhum abuso por parte da instituição de ensino, se não houver nenhuma imposição de uma situação vexatória, pode sim, desde que avisado com muita antecedência, na troca do semestre ou do ano leitivo, pode haver o óbice à rematrícula. Mas a dívida tem que ser líquida, certa, tem que estar cobrada, tem que ser do conhecimento do pai ou do próprio aluno, e nesta hipótese excepcional, a matrícula vai poder ser condicionada à regularização financeira. Foi o que aconteceu em Santa Catarina. O Tribunal de Justiça do Estado concedeu a um aluno o direito de não pagar as mensalidades do curso de informática realizado em novembro de 2000. Dez anos depois, ao tentar se matricular na mesma instituição no curso de direito, teve a inscrição recusada. Para o magistrado, a matrícula não está vinculada à dívida que já prescreveu. Entre outros argumentos, a instituição de ensino alegou que a cobrança dos valores não está prescrita por meio de ordem judicial. Para o desembargador, de acordo com o Código Civil, a prescrição à época dos fatos era de um ano para cobranças de débitos escolares, válido tanto no processo de execução quanto na ação ingressada na Justiça. A partir de fevereiro de 2003, esse prazo mudou. Agora as instituições de ensino têm cinco anos para cobrarem as dívidas de mensalidade. Ainda cabe recurso da decisão.